Tá, nada com besteira Dentro desse cofrinho aqui De garrafa Pet Eu chamo de galão, né gente Olha só, gente Olha só, gente Eita Olha só Mamãe ama Mamãe ama Olha só, gente Eu tô tremendo Eita Olha só Que alegria Que benção de economia Se eu fosse vocês Começava a popar Hoje Dia sem gastar nada Com besteira Eba Olha só, gente Ainda tem mais Olha só Ainda tem mais, gente Quem popar tem E quem guarda também tem E... E...